...une a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que são também as tônicas do nosso governo, diálogo, emprego, responsabilidade fiscal, daí o teto de gastos e responsabilidade social, ou seja, ações geradoras do emprego no nosso país. Portanto, meus amigos, condições macroeconômicas sólidas significam mais investimento e crescimento. Marcos regulatórios racionais significam mais negócios e mais empregos.